Você vai aprender a fazer esse russinho aqui, demorou? Você dá pra sua filha aí que tá chorando, que ela tá triste, ela vai ficar feliz quando vê esse russinho, demorou? Você vai pegar uma folha quadrada, vai dobrar sua folha no meio, dobrou, depois você vai dobrar ela de novo, vai fazer dois triângulos, pode ir para... Ó, como? Boa, dois triângulos, seis. Agora seis, abre, demorou seu triângulo, tá ligado? O que você vai fazer? Vai deixar o triângulo pra baixo, vai dobrar pra um lado aqui, ó, pra fazer uma orelha e vai dobrar pro outro lado pra fazer outra orelha. Fez as duas orelhas? Boa! Você abre, abriu, você vai dobrar uma no meio, deixando uma bordinha pra fora e dobra mais uma vez pra dentro. A outra você vai fazer a mesma fita. Dobro pra dentro e do calmo. Lixa as orelhinhas de fora. Agora vai ficar como? Toma a metade do seu ursão já, pra todos os fãs, demorou? Demorou. Agora, ó, pra não ficar essa cabeça quadrada, que não é de urso, você vai fazer o quê? Vai jogar a cabeça quadrada dele, ó, pra onde? Pra dentro, irmão. Você vai jogar pra dentro, aqui, ó. Toma. Aí, quando você ver seu ursão de novo, já vai tá, ó, mais bonitinho, né? Pra sua filha não ficar com o pé atrás. Será que é só um urso mesmo? Ela já vai ficar mais feliz. Pensa, ó, o que você vai pensar? O urso não tem esse negócio louco aqui, né? O que você vai fazer? Vai dobrar os dois negócios loucos. Metade aqui, ó, pra fora. E aqui também. E aí, boa. Mas o urso ainda não vai ficar assim, porque, ó, comparando aqui, ó, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você vai fazer o quê? Você vai jogar pra dentro. Vai dobrar do outro lado. Jogar pra dentro de novo. Partindo disso. E aí, com dois, vai um pouquinho pra trás. Ó. Toma o seu urso. Só fazer uma nareba, um zoinho e boa. Tem que ir sair. E aí, com dois, três. E aí, com dois, três.